Chegando ao Paraíso, um dos 14 shoppings da região metropolitana de Goiânia. O que eles têm de bom? Ar-condicionado. É um aleve, né? Tá muito quente. Qualquer lugar é fresquinho, tão bom, que muita gente passeia, olha as vitrines, mas só pra disfarçar. Todo mundo quer mesmo é sombra e ar fresco. De vez em quando tem que ir pra dar uma refrescada, tá muito suando, né? Aí tem que sair, entrar num lugar com ar-condicionado. Mesmo que não seja pra comprar nada? Não, só por causa do ar-condicionado. E o freguês não paga nada pelo melhor produto do shopping. Pode consumir à vontade. É bom, que é de graça. É bom, é ótimo. Lá fora tá muito quente. E tem gente que trabalha no Paraíso. É bem melhor que dentro. Ô, se é! Que o diga o Zenildo, trabalhando na rua e empacotado, como se estivesse no Polo Norte. Não é muito bom não, porque eu conheço tempo, porque cai muito calor, né? Então a gente soa muito, transpira muito e a gente fica com muita dificuldade, assim, por causa do calorzão. Saiu do shopping, entrou no carro, liga o ar-condicionado. Hoje, 80% dos veículos que saem de fábrica no Brasil têm ar-condicionado. Você não faz parte desses 20% dos roubredores, né? Tá quente aqui dentro. Nós andamos armados com a garrafinha de água. E a cidade ainda tem outros oásis nesse deserto calorento. Uma padaria, por exemplo. O inconveniente é que não dá pra passar o dia inteiro aqui, e muito menos sem consumir. Mas convenhamos que é bem interessante comer alguma coisa num lugar mais fresquinho. Oi! Você me dá um hambúrguer? Sem dúvida, a decisão de vir aqui pra dentro foi exatamente por causa do ar-condicionado. Nós estamos falando do calor impossível. Quem tá do outro lado do balcão também não esconde que aqui dentro é melhor. Bem melhor, ninguém quer ir lá pra fora. O supermercado também pode ser uma boa ideia. Você fica ali, como quem não quer nada, tempo suficiente pra esfriar o corpo e as ideias. E se procurar, aparecem outros lugares. Vale tudo pra escapar dos quase 40 graus da cidade. Tem que caçar. Ou pro trabalho, ou pra uma padaria, um escritório, né? Pra gente tentar fugir do calor.